Amor Digno é Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono Dos céus Digno é Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono Dos céus Santo, Santo, Santo Eu sou do trono Eu sou do trono Que é lei A de mim Eu sou do trono Eu sou do trono Eu sou do trono Jesus Jesus Deus E eu sou do trono Jesus Ele é Jesus 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 Amém. 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 Jesus. 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 Ele está aqui. Jesus. 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 Oh. 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 Maravilhado. Estaseado. Eu fico a ouvir. O Teu nome. Jesus. Jesus. Eu vou me forçar. É fúria. Divina. O Teu nome. O Teu nome. O Teu nome. O Teu nome. Em queira. O Teu nome. Aman. Tempa. Tempa. Amém. 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 Amém.